Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, campeonatos parados por causa da data FIFA, jogos de seleção, seleção brasileira vai jogar aí final de semana e depois na terça-feira na Europa contra times africanos e o futebol brasileiro parado, mas o canal resenha com Magalhães não pode ficar parado, então apesar de não ter jogo e o canal não ser um canal que traz notícias, a gente tem que fazer o canal andar, então eu estou fazendo uma série de vídeos, tá, sobre o desempenho de alguns times no campeonato brasileiro, mas esse vídeo em específico não é sobre desempenho, esse vídeo é para a torcida do Fortaleza, é diretamente para o torcedor do Fortaleza, e por quê? Bom, todo mundo está vendo aí a especulação de Marinho, jogador do Flamengo, no Fortaleza, e eu acompanhando o canal do meu amigo Bandeira, o portal Fala Tricolor, meu amigo Bandeira, Bandeira, um grande abraço, eu estava acompanhando o canal do Bandeira, eu vou até escrever, ó, são 10h29, são 10h29, vou até escrever aqui para ele, meu amigo, meu amigo, estou gravando um vídeo, neste momento, falando sobre o Marinho, no Leão do Psy, Acabei de mandar aqui para ele, provavelmente ele vai colocar isso até agora na live que ele está fazendo, tem cinco amigos lá, o Gilvan Souza, Salmax, Zé Jorge, estão lá debatendo, falando sobre o Fortaleza, e por causa deles, e por causa do que estava escrito da torcida do Fortaleza, falando sobre o Marinho, eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas para os meus amigos torcedores do Fortaleza, sobre o Marinho, que acho, na minha opinião, pelo que eu escutei lá no canal do meu amigo Bandeira, o portal Fala Tricolor, Torcedor, acho que estão se equivocando muito por falta de conhecimento sobre o Marinho, então eu vou falar rápido sobre o Marinho aqui, vou colocar logo, e vou lá para acompanhar o desfecho lá do bate-papo do meu amigo Bandeira, lá no portal Fala Tricolor, beleza? Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Leão, meu amigo torcedor brasileiro em geral, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal, com uma grande aqui embaixo de azul, e agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração, cifrão que está do lado de eu compartilhar. E aqui eu vou dar três situações para vocês, a primeira, esse link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, é por onde eu assisto os jogos, assisto esportes, assisto novelas, assisto filmes, assisto documentários, assisto shows, tanto em casa quanto pelo celular, está aqui na descrição desse vídeo, na primeira linha, Zone Play, tanto em casa quanto pelo celular. Segundo, se você faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães, você tem direito a promoção, então clica aí no seu grupo, no Zone Play, e pergunta qual é a vantagem que você tem, qual é a promoção que você tem direito por fazer parte do grupo do canal Resenha com Magalhães. E outra, meu amigo torcedor do Fortaleza, inscreva-se no canal, porque mais da metade da galera que acompanha os vídeos, que curte os vídeos, não são inscritos. Se todos fossem inscritos, eu já tinha passado de 50 mil inscritos. Então eu conto com a sua colaboração, com a sua boa vontade de inscrever-se no canal. É de graça, beleza? Então vamos lá galera, deixa eu falar uma coisa. Bom, eu acompanhei, estou acompanhando né, a galera falando sobre o Marinho, com muita reticência. A galera da bancada lá, do Bandeira né, do Fala Ficolor, estão defendendo o Marinho, estão achando uma boa contratação o Marinho pelo Fortaleza. Mas eu vi muitos comentários dos torcedores não gostando. E falando algumas coisas, que na minha opinião, é por desconhecimento. Então vamos lá para esclarecer algumas coisas. Bom, primeiro, o Marinho é craque? Não, nunca foi craque. O Marinho é desagregador? Não. O Marinho é um cara de grupo. O Marinho é um cara que assume responsabilidade. Se a coisa é ficar feia, ele bota a cara para bater. No Santos ele assumiu muita responsabilidade. Ele matava nos peitos, falava que a culpa era dele. Ou seja, ele não é um cara que foge de briga. Ele é um cara que dá a cara para bater. Ele veste a camisa dos times quando ele está jogando. Ele luta para o que está jogando. Mas ele tem alguns problemas, igual todos os jogadores têm. Mas quais são os principais problemas que o Marinho tem? Primeiro, o Marinho não é um cara muito coletivo. Não é desagregador. Quando eu estou falando coletivo, é em relação à tática. Ele é aquele jogador que não tem que ter uma função tática muito importante. Ele tem que ser livre para atacar. No Santos, onde ele jogou muito bem, ele era livre para atacar. Então ele é esse jogador que tem que ser o centro. Ele tem que ser livre para atacar. Para ele poder utilizar o que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor? Ele bate bem e falta. Ele chuta bem de fora da área. Ele puxa do lado direito para o lado esquerdo. Tem velocidade. Ele dá ritmo ao jogo. Ele chama falta toda hora. No Santos, ele era o que mais apanhava no Santos. Ele foi um dos que mais apanharam no futebol brasileiro quando jogava no Santos. E outro detalhe, meu amigo torcedor do Fortaleza. Eu não vivo de passado. Mas não é qualquer jogador que ganha aquele anel da Libertadores de melhor jogador. O Santos não foi campeão da Libertadores naquele ano, porque perdeu o Palmeiras. Mas, se eu não estiver enganado, foi nesse ano que o Marinho ganhou aquele anel de melhor jogador. Não é qualquer um, não. Não é perna de pau. Ele não é craque. Mas ele está longe de ser perna de pau. Esse é o primeiro ponto. E por que ele não está ficando no Flamengo? Eu, eu particularmente, sempre achei que o Marinho tinha que jogar no Flamengo. Eu torcia muito para o Marinho dar certo no Flamengo. Porque a gente viu o Marinho jogar no Santos, era destaque. Essa é a minha responsabilidade. Só que quando ele foi para o time do Flamengo, amigo torcedor do Fortaleza, não me entenda mal. Não me entenda mal. Mas, o elenco do Flamengo é outro patamar. O elenco do Flamengo não é o do Santos. Quando ele chegou lá, ele não chegou como destaque. Ele chegou no elenco do Flamengo como mais um. É igual o brasileiro que arrebenta aqui no Brasil quando vai para a Europa. Ele é mais um. Apenas mais um. O Scarpa saiu há pouco tempo, estava no Palmeiras arrebentando, foi lá para fora. Mais um. Todos os brasileiros, quando vai lá para fora, se tornam mais um. Pode se tornar o cara, igual aconteceu com o Vinícius Júnior. Mas quando chega, é mais um. O Marinho chegou no elenco do Flamengo como mais um. Ele achou que chegar lá ia dar certo. Eu também achei que ele poderia ajudar mais do que ele ajudou. Só que no Flamengo, pela qualidade técnica que tem o elenco do Flamengo, o Marinho iria ficar abaixo. Pelo lado direito, o Flamengo tem o Everton Ribeiro. Não dá para comparar, taticamente, tecnicamente, o Marinho com o Everton Ribeiro. São características diferentes. Mas a qualidade do Everton Ribeiro é completamente diferente. Não dá para comparar. Na verdade, não dá para comparar o Everton Ribeiro com quase jogador nenhum aqui no Brasil. Porque a qualidade dele é diferente. E o que o Marinho faz melhor é jogar com espaço. Ele tem que jogar com espaço. E tem jogadores que não conseguem se adaptar. Vou te dar um exemplo. O Moisés, que saiu do Fortaleza, não ia conseguir jogar no Flamengo, porque o Moisés precisa de espaço. Talvez o Moisés tivesse um pouco mais de facilidade que o Marinho, porque o Moisés tem drible. Tem um drible curto. Talvez o Moisés conseguisse jogar mais do que o Marinho. Mas também o Moisés precisa de espaço, porque ele precisa de velocidade. Mas o Moisés, por ser mais novo, talvez conseguisse. Tivemos um caso no Flamengo, o Michael, que veio do Goiás, jogava com espaço e quando chegou no Flamengo não conseguiu jogar. Com o passar do tempo, ele conseguiu se adaptar e conseguiu aprender. Mas mesmo assim, no Flamengo, ele jogava mais quando o Flamengo ganhava espaço. O Marinho precisava de espaço. E geralmente o Flamengo, quando joga, não encontra espaço. Porque geralmente os times jogam atrás contra o Flamengo. Então, pouco espaço. O Marinho não é um cara de drible curto. Ele é um cara de drible longo. De força física. De chute fora da área. Ele não cai pra ponta. Ele não abre o jogo. Então, o Marinho não deu certo no Flamengo. Não foi porque ele é desagregador. Não é porque ele tá velho. Porque ele não tá velho. Ele tem 32 ou 33 anos. Ele tem um vigor físico muito bom. Fisicamente, ele é muito forte. O problema dele no Flamengo foi que ele não conseguiu desempenhar tática e nem tecnicamente. Porque ele tinha que se enquadrar taticamente com o jogo do Flamengo. Mas o jogo dele técnico não se encaixa. Porque ele é jogador de explosão, de espaço. E no Flamengo, que não tenha espaço. Que geralmente os times jogam atrás. Então, amigo torcedor do Fortaleza. Se o Marinho realmente for pro Fortaleza, o Fortaleza não tá levando uma baranga. Não tá levando um jogador em final de carreira, não. Ele tem as suas limitações técnicas e táticas. Mas no Fortaleza ele vai agregar muito. E o Fortaleza vai ter, com o Marinho, um jogador que vai assumir a responsabilidade. Não sei se ele chega pra ser titular. Porque ele joga pelo lado direito. Ele joga pelo lado direito, cortando pro lado esquerdo. Ele não joga do mesmo lado do Moisés. O Moisés jogava pelo lado esquerdo, cortando pro lado direito. Ele joga pelo outro lado. Aí, parece que o Romarinho tá saindo também. Vai ter que contratar outro jogador. Mas, na minha opinião, o Marinho, no elenco do Fortaleza, com o Rodízio, que se faz no Fortaleza, o Marinho vai ajudar muito. Ele vai agregar muito. Ele vai ajudar mais do que no Flamengo. E outro detalhe. O que o Fortaleza vai pagar pra ele, que é 5 milhões de luvas e 500 por mês, que você, dividindo, dá 750 mil. É mais ou menos o que ele ganha no Flamengo. Pode ser muito? Pode. Mas, amigo, entenda. O patamar do Fortaleza é outro. Se a diretoria do Fortaleza tá bancando, é porque pode pagar. A diretoria do Fortaleza não é irresponsável. Longe disso. A diretoria do Fortaleza é uma das diretorias mais responsáveis do país. Então, confia na sua diretoria. Eles não vão dar um tiro na água. Não vão dar um tiro no pé. Meu irmão, eu torço muito que o Marinho vá pro Fortaleza, de repente, até já foi. Eu tô gravando aqui, ele já foi contratado. Mas eu torço muito pro Marinho no Fortaleza. Cara, eu acho muito difícil ele não dar certo no Fortaleza, porque o estilo do Fortaleza ajuda muito mais ao Marinho do que aqui no Flamengo. E eu não tô falando que no Fortaleza tem jogadores inferiores do Flamengo. Não tô falando dessa comparação. Eu tô falando do formato de jogo. Porque o Fortaleza, muitas vezes, joga com três zagueiros. Fazendo dois alas e ele na frente. E se você deixar o Marinho solto, se você deixar o Marinho solto, fazendo ali um atacante, você imagina o Marinho e o Galhardo ali na frente. Irmão, um ataque explosivo com qualidade. De chute fora da área. Um cara que recebe muitas faltas, porque ele corta pra dentro, geralmente ele recebe falta. Ou seja, ele vai dar muita opção ao Fortaleza. Você pode não concordar, mas eu acredito muito no Marinho no Fortaleza. Ele não tá velho, ele não tá em final de carreira, ele não tá acabado, ele não é desagregador. O problema dele no Flamengo é que ele não se adaptou taticamente, porque ele não tem as características técnicas para o estilo de jogo do Flamengo. Beleza? Então, esse é meu recado para a torcida do Fortaleza. Um grande abraço, só até mais. E se o Marinho for, muito boa sorte ao Fortaleza e ao Marinho. E eu acredito que vai dar muito certo. Um grande abraço, só até mais. Valeu, tamo junto. Fui.